Mas voltando lá no outro caso que eu quero te perguntar, até que você falou isso lá no iniciozinho da entrevista, sobre o André, o André é um cara, um parceiro nosso também, do nosso canal aí, é um cara que sempre já trouxe entrevista com ele, eu sempre troco ideia com ele, pra mim é um cara sensacional, mas isso vai de pessoa pra pessoa, entendeu? Mas qual é que rolou entre vocês dois aí? Não, eu vi só um comentário dele lá, pô, naquele vídeo que eu gravei do Barões da Pisadinha no Fantástico. Ah, eu sei do Barões da Pisadinha no Fantástico e... Todo mundo, ali foi erro de edição, e aí o povo me xinga, que eu não entendo de edição, pô, também você edita vídeo, cara, eu edito vídeo. Então ali, na tua contribuição dos Barões ali, foi o quê? Erro de edição ou erro de vocal? Não, eu vou falar aqui o que eu não devia até, eu falei com o editor da Globo, eu liguei pro cara, antes de fazer o vídeo. Pô, o que que aconteceu aí? Pô, tá tudo errado, não sei o quê, o cara falou, meu, a gente gravou um aqui, gravou outro aqui. Só que ele foi dar um alô antes, e beleza. Aí o que que acontece? Você pegou as duas partes certinhas, se ele cortar um, aí é que ia ficar doido. Aí ele disse, não, nós fizemos e botamos lá. E outra, tem outra coisa, aquele pessoal não entende nada de forró. Meu, forró é um negócio doido, cara. Só quem tá no meio é quem entende direitinho. Se você bota um forró no outro lugar, ninguém entende nada, ninguém sabe disso, sabe daquilo. Aí acontece essas coisas, pra eles tá normal. Então pra você... Aí o André foi lá e conversou. Com o vídeo que tu fez, tu fez fazer do Basica, falou... Eu falei duas coisas lá, eu falei que o Barões não era forró, não foi uma escolha boa pra representar o forró, que a chamada do Fantástico era sobre o forró. Eu sei que tinha que estar o Barões lá, porque o Barões é da Sônia, é da Globo, tinha que estar lá mesmo, eles colocam lá, pô. Entendeu? Agora, não tem tanto forrozeiro melhor pra representar o dia inicial do forró, a partida e tal? Ah, eu lembro desse... Aí você falou que o Barões não era forró... Falei que não era forró, falei que entrou errado, que não sei o que... Aí o André escreveu lá embaixo que... Ou não entendia, ou era doido mesmo, não sei o que... Ele falou contigo, se tu não entendia, era doido. Não, ele escreveu o negócio lá e eu... Você lembra mais ou menos o que o André escreveu? Não, rapaz, foi um negócio assim... Tu não conseguiu nem falar mais com o André? Não, não, ele nunca... Eu já mandei mensagem pra ele, ele nunca me respondeu não. Não, porque é tipo assim, não... O André é um bicho cara bem de boa, velho. Eu nem sei o que aconteceu. Mas ele não gostou também, pô. Os caras são muito amigos dele, pô. Tá certo, não tem nada... Não, não, não. Eu não sei o que foi o caso aqui, é o que aconteceu. Tchau, tchau.